Hoje a gente vai assistir os últimos dois episódios de Raspin Hotel, e lembrando que se você quiser ver isso aqui sem cortes, me apoia no Apoia-se com 15 reais. Ou se você preferir, seja membro do YouTube pra ver os vídeos antecipadamente, os vídeos editados antecipadamente, fechou? É, isso eu falei tudo errado, mas... Vamos, gente, você tinha dito que era só mandar o Alastor matar o Valentino. Sim. Só que no Inferno tem uma hierarquia dos demônios mais fortes. Eles são os Overlords. Alastor, Vox e Valentino são alguns dos Overlords. Todos aparecem naquela reunião do episódio 3. Eles são muito fortes. Por isso não tem como mandar o Alastor matar ou um deles matar. Inclusive o Husky já foi Overlord. É verdade. Tá bom. Obrigado, mano. Ela tá lá em cima, tentando encontrar uma solução. A única solução é o extermínio do paraíso. O último recurso, na verdade, é falar com Deus, né? O próprio. Mas se ele não quiser, fudeu. Tudo que você faz é sorrir enquanto vê a gente tentando dar certo e se fudendo. Nossa, mas... Porra, humilhou ele agora e depois, num episódio anterior, dois episódios atrás, falou bem dele. Essa mina é foda também. Sorrir é uma ferramenta valiosa, querida. Não se iluda com um sorriso, pois o Coringa mama rindo. Pode crer. Esses anjos assustadores não são tão invencíveis quanto parecem. Ah, ela ainda não sabe, né, que mataram um anjo. Você quer minha alma? Sua alma. Com favor, quando eu precisar, onde ninguém se machuca. Em troca, eu te dou a minha informação. Ok. Eu achei ok o Arcordo. Eu nem sabia que isso era possível. Se soubesse, teria contado pra mim. Nossa, vai tomar no casta, achar uma vagabunda, mas que porra é essa, cara? O Oringão perdeu hoje. Quando eu era criança, eu torci pro Corinthians. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de ver pro futebol, se pá. Porque tem muito assunto ruim, né, que deixa a gente ir pra baixo. Por exemplo, musicais são bem ruins. Futebol, né, quando o nosso time perde, a gente fica triste. E política, né. Política, a gente vê as coisas ruins que acontecem. É bom não se importar com essas coisas. Você sabia disso? Até falei pro chefinho já faz um tempo. O quê? Ué! É verdade, a gente tinha falado, mas ele nem ligou. Ele falou, ah, é um ovo burro. Não vou ouvir ele. Contas bancárias são um golpe criado pelo governo paralelo. Viu? Por que ela mentiu por tanto tempo? Ela acha que eu não aceitaria? É, mano, se pá que ela acha que você não aceitaria, né. Se pá que ela tava certa, porque agora você tá surtando, hein. Você deveria conhecer a minha amiga daqui. Na cidade canibal. Cidade canibal, mano. Se pá que eles comem carne, né. Deles mesmos. E todo mundo é sorrindo aí, ó. Igual o Alastor. Será que ele é canibal também? Que nojo. Quem nunca pensou em devorar seu primeiro marido? Só uma Rosie na minha vida. Vocês estão malucos, cara. Ela comeu marido, mano. O Alastor é um canibal. Pior que parece que é. O nome da cidade é cidade canibal. Se pá que ele veio dessa cidade, né. E as pessoas na cidade comem carne, né. Então, se pá que enfim. Ela comeu, pois o marido atraiu. Ah, então não justificava agora, né. Agora então? Beleza. Não é um spoiler, mas a criadora revelou que ele era um serial killer na vida humana, né. Todos poderão comer anjos mortos. Anjo assado. Hum, delícia. Hum, que gostoso. Anjinho assado. Anjo empanado. Delícia demais. Ai, valeu. Obrigada, obrigada. O Charlie é meio doente, né, também. Asinha de anjo. Cê é louco. Caralho, que mãozona, mano. Bota em inglês, mano. Adoro ver vocês implorando por isso. Eu adoro ver. Pode pedir. Pode pedir. E, bom, eu tenho hotel que a minha, eu digo, com... Gostei dela, mano. É, mediu-se pra caralho. E vai se fuder, sua velha fodida. Boa, mano. Gostei. Tem que meter logo o socão, né. Cara, essa mina já não foi um anjo, mano. Por que ela tá tão ruim assim, lutando? Pô, não teve música até agora, né, no episódio. Ou teve. Não teve, né. Será que vai ser só uma esse episódio? Você sabe que eu sou exorcista? Você tem um X nesse seu olho e empunha uma lança angelical. Caralho, mano. Usou a lógica, né? Foda. Essa mina é foda, hein. Você não se torna uma traficante de armas angelicais sem se armar primeiro. Toma. Música caminho. Você foi avisado. Foi avisado. Pô, é inglês. Quando a música começar, ok. Vou, vou sim. Coloquei, ó. Colocando em inglês aqui, tá? Calma aí. Aqui, ó. É inglês. Ê, tá bugado, gente. Mas você só vai vencer com o seu amor. Seu amor. Como eu estive no universo, né, mano? Vai demonstrar seu valor. Provando seu amor. Essa eu achei meu pai, mano. Poxa, Raman. Coloca em português, por favor. Ô, gente. Você tem que decidir, né, mano? O amor deu. O amor vence tudo. Papo reto. Eu amo muito um milhão de reais na minha conta, cara. Eu amo muito um milhão de reais na minha conta. Ou não. Sete milhões de reais. Nossa, com sete milhões de reais dá pra viver tranquilo. Amo muito sete milhões de reais. Se não tiver sete milhões de reais na minha conta, depois disso, eu não sei o que eu ia fazer ter, tá? Mano, eu sabia que eu conheci. Conheci não, né? Ouvi falar de um contador. Ele trabalha com várias pessoas, né? Um contador que investe. Ele me falou de uma mulher. E... Pra ela suprir os gastos necessários dela, por mês, ela gasta dois milhões de reais. Tipo, pra viver um mês de vida dessa mulher, ela gasta dois milhões de reais, cara. Dois milhões de reais. Então, tipo, ele tinha que investir o dinheiro dela de uma forma que a renda passiva dela fosse mais que dois milhões de reais. Tipo, mano, é muito absurdo, tipo. E dois milhões de reais resolveria a minha vida e a vida de muita gente aí, tá ligado? E é o que essa mina gasta em um mês, mano. Maluquice, velho. Maluquice. Eu fiquei, tipo, caralho, mano. E eu fico me culpando quando o YouTube me paga bem, tá ligado? Tipo, tem mês que ele paga bem demais. Eu fico, caralho, mano. Não é justo eu ganhar tudo isso. E a mulher ganha dois milhões de reais. É a Canibal falando isso, hein? É a mulher que come carne da raça dela falando isso aí, hein? Como você normalmente fala sobre o hotel? Eu canto. Ih, vai cantar agora. É foda, né, mano? Sim, um milhão de reais. Não, dois milhões. Dois milhões. Dois milhões é suave. Sete, 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 sete. Sete. Não, sete é suave. Sete é de boa. Sete vive tranquilo, mano. Olha, mudou mesmo, né, de opinião, então. É o famoso Gohan. Vê se me escuta. Existem inimigos que não são vencidos por palavras. É o famoso, tá? Posso ser a sua guia mais fiel. Todos prontos pra... Sapateado é foda, mano. Sapateado é foda. Nada contra. Eu só não sou muito fã, tá ligado? Nunca entendi a brisa. E anjos à vontade pra comer. Ok. Se bem que não é canibalismo os anjos comerem... Quer dizer, os demônios comerem as carnes dos anjos, né? São uma raça diferente. Então, é tipo você comer a carne de um animal. Ah, é só que parece um pouco radical. Nenhum dos anjos vai ficar de pé. Tá na hora... Essa música aqui foi legal. Eu gostei dela. Tô gostando. Tô gostando. Foda que a mina foi pedir ajuda pra canibal, né, mano? Te trouxe uma lembrancinha da cidade canibal. Ah! Gostei das asas. Que mulherão. Ela tem tesão em anjo. Safada. O que você achou da música do Lucifer? Muito ruim. Nossa, do São Pedro, então. Nossa, que música horrível, mano. Vou passar um ADzinho e aí a gente já vai pro final, viu? Peguei AD, agora sou o crente. É o que eu falo, né, rapaziada? Chega pra todo mundo. Chega pra todo mundo. Não adianta, mano. Pode não acreditar, mas é verdade, tá ligado? Eu fui. Eu fui atacado pelo AD. Tá vendo? Não é tipo ser ateu. Eu sou ateu, mano. Ateu de espor. Como vai os primeiros dias de pai? Muito legal. Eu gosto de ser pai. Legal. Tem uma bebezinha fofa, mano. Bebês são muito fofinhos. São muito, muito fofinhos. Adoro bebês. Gosto da minha bebê, no caso. Esses caras fazem parte da conspiração do AD. Bom. Quem avisa amigo é, né, meu querido? Me ensina como explicar o comunismo pro meu cachorro. Que isso, mano? Ah, é bom avisar, né? Mas live é de segunda, quarta e sexta, às oito da noite, tá, rapaziada? Eu mando um real, aceitas? Ó, se cada um mandar um real aqui, eu já vou ter 654 reais, tá ligado? Já é bastante coisa, já, né? Já pago o editor, tá ligado? Oh, Astor, eu mal posso esperar pra ver você. Se foder! Ah, mano, os caras do hotel tentou, tá ligado? Quem não aceitou foi o paraíso, mano. Se você ver um anjo, só fura. Nossa, Angel. Caraca, mano, que piada boa. Se dividiram 600 reais, todo mundo fica com 6 reais. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso, é, com certeza. Sim, gente. Por isso, manda todo mundo um real aí pra mim, ó. Que depois eu divido, todo mundo fica com 6, tá? É isso aí. É difícil um brasileiro hoje que não conheceu alguém que caiu em um golpe de pirâmide. Manda 10, que aumenta o... Tá ligado? Manda 10 cada um. Eu fico com 6 mil e cada um fica com 600, gente. É o leite do Pix, pode crer, né? Conhecer vocês foi a maior honra da minha vida. Que fofa. Pior que o inferno é mó suave, né? Tipo, os caras dava pra se organizar direitinho aí, mano. Era só, tipo, se organizar, igual no mundo real. Tipo, por que eles querem tanto ir pro paraíso? Não parece ser tão diferente. Parece que é só mais organizado. O problema é que ele tem muitas leis, né? Eu te amo. Eu te aconselho a tomar cuidado na batalha. Fala logo, mano, você vai morrer. Só não morre amanhã, tá bom? Tchau. Moleque ruim de papo do cara. Por quê? Tem spoiler, Hamlet? Como? O quê? Eu dei spoiler? Quem não fala logo, mano, você vai morrer. O que eu falei? Há dois minutos atrás? Que eu não lembro? Ah, mano. Entendi, velho. Caralho, mano. Fica quieto, porra. Caralho, mano. Aí vocês me dão spoiler por uma suposição minha, porra. Ah, mano. Fica quieto, mano. Caralho, eu não devia ter pensado, mano. Que bosta. Agora eu tô triste. Vai tomar no cu. Tomar no cu, mano. Não vou ler mais no chat. Se não, é o último episódio. Eu peguei spoiler no último episódio, cara. Quem trouxe a cabeça da vagem pra mim ganha, sei lá, uma puta grana angelical. Grana angelical? Tem dinheiro até no paraíso. Sai fora. Parece que eles têm um escudo, senhor. Ah, é mesmo? Eu não tinha visto esse escudo gigante. Pô, mano. Eu não gosto do Adão, mano. O Adão é uma fita puta, né? Expansão de domínio, pode crer. Ela confirmando se tá todo mundo morto, mano. Eita, como é forte. Pela voz. Mas sabia que jazz é pros fracos? Que é isso? Que preconceito. Porque o rádio já morreu. O que foi isso? Fudeu. É, o rádio morreu, mesmo, né? Não, mentira, não morreu, não. Não dá pra assistir TV no carro, né? Quando você tá dirigindo. Mas enfraqueceu, com certeza. Não, os ovinhos, mano. Caramba, coitado dos ovinhos. Tá bem aí, ovinho? Os ovinhos é muito foda, mano. Eu tô tentando lutar aqui, você tá louco? Vai dar um beijo? Que poupinhos. Alvo na mira. Não, os ovinhos vão morrer, mano. Quê? Eu achei que só os serpentes iam morrer, mas os ovinhos também. Foi engraçado, né? Ele tentando. E aí, Sashiha? Caralho, quanto zoom, mano. Quanto zoom, eu não tô entendendo nada. Devia ter ficado na sua, garotinha. Toma, tá sangrando, sangrando ouro. Eu vou te poupar da dor de ver sua namoradinha morrer. Pode beijo. Viva. E saiba que você só vive porque eu permito. Ah, que brocha. Mata logo, porra. Vale de frescura, mano. Eu queria fazer frase de linha de efeito. Ah, e você só viu porque eu permito. Mata, porra. Ah, frescura do caralho. Olha, ó. Se fodeu aí agora. O tara demais, mano. Ai? Mano, o Lulu. Nossa, era uma máscara, mano. Não acredito nisso, mano. O tempo inteiro era uma máscara? Que isso? Você mexeu com a minha filha e agora vai ter troco. Eu vou te fuder todo. Ficou estranho. Ah, mas a sua primeira esposa não odiava o que eu tinha pra oferecer. Eita. Nossa, chamou de corno. Você é louco. Nossa, mano. Por isso que o Adão é assim. Nem a segunda. Créu, créu. Oh, oh, oh. Você é louco. Mano, o Lucifer tá aqui, tá... É a segunda também? Mata logo, mano. Para de frescura, cara. Pelo amor de Deus, você já matou um monte. Você já matou um monte no último. Você vai falar uma porcaria dessa, mano. Não é possível isso, cara. Não é possível isso. Não é possível isso, cara. Mano, vocês estão no inferno, mano. O cara é literalmente Lucifer. Pelo amor de Deus, é só matar. Caralho, mano. Aí, tem um negócio aparecendo no... Elastor? Ah, que foda. Nift. MVP demais, né? Caralho, muito foda. Ó, se tem alguém aqui não vai ter reinenção, é ela, mano. Robo Kill. Junta o seu exército. E junta o seu exército, mano. Mata todo mundo. Pode ser burro, mano. Os caras vão voltar depois. Cara, eu não entendo essas decisões ruins, mano. Eu não entendo isso, cara. Parece que os caras lutando uma guerra, mano. Meu Deus do céu, mano. Que ódio. A gente espera isso aí num desenho da Disney, tá ligado? Um porco? Cara, a coisa mais normal do bagulho. Um porco. Ah, tadinho de serpente, os... Se sacrificou. Em nós confiou. O seu hotel desmoronou. Mas por Deus... Por Deus? Pode crer, né? Fim da batalha. Alastor falha. Outra vez mortes vão cair. O Alastor caiu não, pô. Ele só se escondeu. Ele foi embora. Meu acordo me prende. Não posso me opor. Acordo com quem será, cara? Que lindo. Nossa, que hotelzão que ficou agora, hein? Oxi. Ele foi pro céu, mano. Caraca, velho. Que plostes. Caraca, mano. Ele precisava morrer. Ele teve a redenção, só que ele precisava morrer pra ser redimido. Caralho, que da hora, mano. Que loucura, mano. Sua pirralha tá ameaçando os fundamentos do paraíso. Olha ali. É do mal, será? Acabou. Gostei. Gostei do final. Gostei do final. Eu ia dar uma nota 6 pra série. Eu gostei. Acabei gostando. Não gosto muito das músicas e tal. Mas vai um 7. Um 7. 7 é da hora. Bom. Nota boa. No geral, a história é legal. Teve plus twists. Serpentions não morreu. Os ovinhos não voltaram, né? Os ovinhos não voltaram. Quem voltou foi o Serpentions só. Mas da hora. Da hora. Foi surpreendente, tá? Surpreendente. Surpreendente. Eu adorei. Achei que no final ia dar uma nota 4, 5. Mas eu parou a nota 7. Mais legal ainda que, tipo, foi uma série que veio lá do YouTube, né? É uma série indie que ganhou aí relevância, feita por uma produtora. Foda, mano. Nift carrega a série. Carrega mesmo. Carrega mesmo. Vai ver a segunda temporada. Vou, mano. Se tiver, eu vou. Quando eu lançar, eu vejo. Segunda foi confirmada em 2027. Puta que pariu, mano. Vou assistir Death Note um dia, Hamlet. Mano, já assisti Death Note umas... Mano, sem sugerar. Acho que eu já assisti um Death Note mais de 10 vezes na minha vida. Tipo, de verdade. Eu gostava muito quando eu era criança. Eu cansei. Não quero mais ver nunca mais, mano. Ai, que ira. Ai, Eri. Foda-se. Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto